O raiar daquele novo dia demorou um pouco mais para desenrolar-se, com todos preocupados com o estado de saúde de seu genésio, o dono daquele sítio, todo mundo ficou concentrado na sala, onde o velho caíra de cansaço. Robson e Henrique, mesmo que tivesse a permissão dos pais, não iriam para o lado de fora, pois também estavam aflitos em ver o vigoroso tio-avô jogado no sofá. — Preciso ir trabalhar — murmurava-se o genésio, enquanto fazia força para erguer-se do sofá. Mas os adultos, em volta, o seguravam. Não deixavam que se levantassem em hipótese nenhuma. Por mais que estivessem acostumados a ver o velho trabalhando como um garoto no sítio, temiam por seu bem-estar. Era nítido que não estava bem. — Tem que prender as cabras. Já ficaram o tempo demais soltas. O velho continuava a argumentar. E, novamente, era ignorado e obrigado a voltar a se deitar. — A gente cuida disso, não tem problema — respondeu Aguinaldo, pai de Henrique, talvez se sentindo culpado pelo que o filho fizeram. Seu genésio ainda insistia. Os olhos esbugagados desciam do teto para as paletes. Falava sem olhar para ninguém. Parecia ter um compromisso urgente, que não dava sequer para contar antes de ir cumpri-lo. Curiosamente, quando encostava as costas no sofá, não sentia dor. Sentia os espinhos que brotavam. Mas dor não havia. Cansado-se de brigar com os mais jovens, aceitou ficar ali deitado, remoendo o próprio mal-estar. Robson e Henrique encaravam o tio-avô com muito espanto. Além do próprio velho, eram os únicos que conheciam a história do dono original do bode negro. Portanto, também conheciam aqueles sintomas. Rogavam um para o outro, e o medo tirava a voz de suas gargantas. Tinha vontade de falar o que pensavam, mas eram incapazes. Talvez, se tivessem outra oportunidade de estar a sós com seu genésio de novo, como acontecera na ocasião em que ele contara a história, talvez então tivessem coragem de comentar algo. Com os pais e os tios em volta, prontos para julgarem seus pensamentos e opiniões, era impossível. Como as mulheres, Helena, Rosângela e Francine, prontificaram-se a não deixar seu genésio sozinho nem um minuto sequer, os garotos resolveram se distrair em outro lugar. Foram logo atrás de Rogério e Aguinaldo, que tomaram a responsabilidade de tocar as cabras de volta para dentro do abrigo delas. Rafael foi para a cozinha tomar o café da manhã. Estava batido com a lembrança da frisagem que tivera durante a madrugada. Aquela cauda mergulhando violentamente dentro do açude, tão humilde que seu genésio cavara com as próprias mãos. Paulinha, sua filha, foi junto. Tomariam a primeira refeição daquele terceiro dia de férias com a prefacidade. Afinal, a menina percebera desde a primeira vez que bateram o olho no pai aquela manhã, que algo novo e nada bom tinha acontecido. Finalmente, os meninos iam ter o contato com aqueles animais que tanto almejavam. Enquanto seus respectivos pais, Rogério e Aguinaldo, viravam-se para cercar as cabras e pô-las no curral, Robson e Henrique mais finzinhos a ajudar do que de fato ajudavam. Corriam para todos os lados sem a menor organização. Divertiam-se em tentar tocar os animais e em vê-los correr para longe. Até que os pais brigaram com eles. Disseram que estavam atrapalhando e mandaram que fosse para outro lugar. Robson e Henrique obedeceram. Caminharam até o pequeno açude e começaram a rodeá-lo, sem muito objetivo. — Quando a gente chegou, a Paula quis entrar nesse laguinho, contou Robson. O primo tinha chegado um dia atrasado no sítio. Henrique, olhando fixamente para o açude, deu uma risada. Rindo junto, Robson continuou. — Depois, acabou que ela nadou mesmo, ela e o pai dela. Henrique parou de rir de repente. Lembrava-se de ter estranhado o sembrante da prima e do tio. — E o que foi que aconteceu? — Perguntou Henrique, querendo detalhes. Robson contou tudo o que tinha presenciado no primeiro dia deles no sítio. — Mas não pôde dizer o que havia acontecido com Paulinho e Rafael, pois o que quer que tenha sido, aconteceram à tarde da noite. Estavam todos dormindo. Só sabia e se lembrava de ter visto os dois arrastando-se para fora do açude, atônitos. — Não quiseram falar com ninguém — completou o menino. — Henrique ouvia a história com muita tensão. Quanto mais tempo passava naquele sítio, mais o lugar ficava interessante a seus olhos. — Ajeitando os óculos na cara, não parava de jogar a água escura do açude. Contemplava os patos nadando nele como se o tempo tivesse parado. Até que viu um pato sair para a margem. Tinha uma espécie de sujeira no peito, na parte inferior da penugem branquinha. O pato sacudiu todo o corpo e se limpou um pouco. Mas quando Henrique observou mais atentamente a ondulação da água, o reflexo do sol da manhã deixou nítida a imagem de vários fios de cabelos negros, boiando na superfície. O menino fez uma careta de nojo e apontou para o açude, perguntando ao primo o que poderia ser aquilo. Robson se aproximou e teve quase que se agachar para enxergar os cabelos. Realmente, eram fios bem curtinhos e bem pretos. Enfiou a mão na água e, ao emergir a palma mogada, vários desses pelinhos vieram grudados nela. As cabras brancas passavam por eles e debandavam em várias direções, aproveitando-se a inexperiência de Rogério e Aguinaldo. Foi esse o cenário que o Rafael viu ao sair para a varanda. Tinha relaxado um pouco, tomado café com a filha. Ao terminar, a menina voltou à sala para ficar na companhia de Melina, que estava junto com sua mãe Rosângela, vigiando o estado de seu genésio. Rafael, vendo os dois homens atrapagados correndo atrás das cabras e dos cabritinhos, expulsou um sorriso. Respirando fundo, deu dois passos sobre o assoago da varanda. Ia dizer alguma acusação quando notou Robson e Henrique à beira do açude. Na mesma hora, sentiu uma tontura. O coração disparou e um sentido de urgência tomou conta de seu peito. Saiu da varanda a passos largos, pronto para chamar a atenção dos meninos. Falou alto com eles, exigindo que ficassem longe daquele lugar, pois era perigoso. Robson levou um susto. Ainda estavam com as mãos sujas dos pegos que boiavam na água. Henrique deu um passo para trás, abrindo espaço para Rafael passar. E quando ele viu as mãos de Robson, ficou mais nervoso ainda. Segurando o menino pelo braço, indagou. O que é isso? Robson apontou para o açude e disse que lá estava a fonte daquela sujeira. A sujeira era cabelo. Cabelos negros, como a de uma falecida esposa, Isabela. E estavam boiando na água onde a vira dois dias atrás. Onde, a poucas horas, de madrugada, vira a estranha cauda emergir sonoramente, chacolgando muitas águas perigosas sobre o ar intenso. Dá para imaginar onde a mente de Rafael o estava levando. Fazendo um escândalo, ele ordenou que os meninos saíssem de perto do alçude. Robson e Henrique obedeceram. Correram para perto da casa. Embreando-se entre o pouco das cabras que ainda corriam por ali. E depois se viraram. Ficaram olhando o Rafael parado na beira do laguinho. Estava de cabeça baixa e quase completamente imóvel. Rogério estava na porteira do curral. Só precisou erguer os olhos para ver a cena que acabava de acontecer. Aguinaldo, por sua vez, estava descostas, concentrado em guiar os últimos animais ao abrigo. Todavia, estava mais próximo de onde tudo ocorria. Quando se virou, viu os garotos correndo na direção da casa central. E a sua esquerda, notou que Rafael estava praticamente hipnotizado pelo açude. Nada entendeu. Virou-se para Rogério que, a alguns metros de distância, exibia a mesma cara de confusão. Não tiveram tempo, porém, de refletir. Imediatamente, Rafael mergulhou de cabeça no açude, de roupa e tudo. Desaparecendo totalmente dentro da água preta. A margem inteira molhou-se e se encheu de pelos. Com o passar de quase um minuto sem ver em Rafael retornar à superfície, um escarcel tomou conta do sítio. As mulheres, logo assim que ouviram o chamado dos homens do lado de fora, saíram. Atrás delas, vieram Paulinha e Melina. Demoraram um pouco até entender o que acontecia de errado. Aguinaldo estava dizendo que Rafael estava dentro d'água há muito tempo. As mulheres, então, viram Rogério ajoelhado na beirada do açude. E ele passava o braço na água escura, tentando enxergar alguma coisa dentro dela. Mas era turva demais. Levou alguns segundos, mas quando tirou o braço de dentro d'água, percebeu, enfim, os pelos que nela flutuavam. Isso aqui está cheio de cabelo, gritou ele para Aguinaldo. Aos poucos, ainda freados pelo estranhamento e pela confusão, todos foram se aproximando do açude. Quem não estava presente, perguntava toda hora para repetirem o que havia acontecido. Não importava quantas vezes o fizessem. Não conseguiam acreditar. Até que Robson começou a tirar a camisa e disse que precisaria mergulhar também para buscar Rafael. Sua esposa, Helena, ficou obviamente aflita, mas não podia impedir o resgate. Aguinaldo, de pronto, se ofereceu a acompanhar Rogério. Toma cuidado, pelo amor de Deus, rocou Francine ao marido. Vendo os dois homens entrarem e começarem a ser cobertos pelos fiapos negros na água, as mulheres se desesperaram. Melina, que até então tinha conseguido se manter relativamente calma, não suportou ver o sofrimento no rosto da prima. Paulinha tapava a boca, o rosto vermelho, e só sabia repetir, Papai, papai! A busca já ia completar cinco minutos. Seu genésio apareceu no umbral da porta dos fundos. Avistou a agitação em volta de seu açude e caminhou até lá. Ainda não estava recuperado. As costas começavam a doer, e os espinhos nelas não paravam de crescer. A passos bem vagorosos, o dono do seito surpreendeu as mulheres em volta da água. Disseram que ele devia continuar deitado, mas o velho não admitia ficar por fora do que estava acontecendo. Demorou a processar a ideia de que Rafael estaria debaixo d'água há mais de cinco minutos. Aquilo não era lógico, mas quando percebeu que pisava em um monte de pequenos pedaços, do que parecia cabelo preto picado, deu um pulgo para trás. Abaixou-se com muita dificuldade e apanhou um pouco daqueles pelos. Esfregou-os entre os dedos e o cheirou. E imediatamente se lembrou do bode. Onde ele estava? As mulheres não entenderam a pergunta. Que bode? Que importava bode numa situação daquelas? Seu genésio olhou na direção do estábulo e viu que estava aberto. Boa parte dos animais estava do lado de dentro, mas a porteira encontrava-se escancarada. Sabia que as cabras tinham dormido soltas, mas não imaginou que demorariam tanto tempo para trancá-las de volta. Quanto tempo havia se passado desde que acordara e começara a passar mal? Bem, isso não importava. O importante era descobrir onde estava o bode negro do qual tinha tanto orgulho de ter salvado de um péssimo dono. O velho caminhou até o curral e nada encontrou. Apenas avistou as cabras brancas e os cabritinhos magados. Os poucos cavalos que possuía continuavam presos dentro do estábulo. As vacas também. Mas nada do bode. Por mais que perguntasse, ninguém sabia dizer onde estava o animal. Os meninos também afirmaram que a última vez que o tinha avistado foram na noite anterior. Não era possível que tenha fugido. Além do sítio ser bem cercado, o bode adorava seu genésio e o lugar onde vivia. Com um sumiço tão misterioso, passou a ter mais certeza de que aqueles pegos no açude eram do bicho. A partir deste pensamento fixo, a memória do velho começou a lhe assombrar. Começou a se lembrar da maldição do colega de serviço maranhense. Lembrou de como zombou dela e do como a tinha esquecido sem dificuldade. Naquele momento, no entanto, começou pela primeira vez a considerar e a temer a possibilidade de estar amaldiçoado. Seu genésio então pareceu enlouquecer. Voltou para o açude, onde todos ainda estavam à procura de Rafael. E enquanto caminhava, gritava, ordenando que procurasse o bode dentro do açude. Precisava encontrar-o. Não deram muita trela para o que seu genésio dizia. Além de não terem cabeça para o preocupassem com o animal àquela hora, consideraram que o velho pudesse estar delirando, devido ao mal-estar com que acordaram. De tal indiferença, resultou o descuido. Mesmo arfando e andando com muita dificuldade, o dono do sítio conseguiu andar o mais rápido que conseguiu. E como ninguém jamais esperaria que fizesse isso, passou ao gado das mulheres e das meninas e se jogou dentro do açude. A comoção, se é que isso era possível, aumentou ainda mais. Seu genésio caiu bem entre Rogério e Aguinaldo. Ele foi rapidamente erguido para a superfície, mas não sem antes se cobrir inteiro dos pelos negros que presentes na água. Por algum motivo, que nunca se poderá explicar, no corpo dele grudaram no corpo dele grudaram muito mais cabelo do que nos corpos dos doze outros homens e também estavam dentro do açude. Seu genésio se debatia, tentando se desvencilhar das mãos de Rogério e Aguinaldo. Durante alguns instantes, em questão de piscares de olhos, todos os presentes viram o corpo de uma horrível besta peluda, cheia de chifres nas costas e com os olhos vermelhos. Uma besta que tentava fugir dos homens para adentrar as profundezas das águas negras. As quatro crianças que assistiam aquilo tudo se esconderam atrás das mães. Paula, que não tinha uma, foi puxada por Melina para ficar atrás de Rosângela. Mas a menina, apesar de chorar copiosamente, parecia encantada pelo espetáculo. Cruz credo, parece que está com o diabo no corpo, exclamou Francine, fazendo sinal da cruz. Do nada, seu genésio tinha ficado forte como um touro e lutava ferozmente para se libertar e poder afundar em busca do tal bode. Os homens não tiveram escorra. Ao contrário do dono do sítio, estavam perdendo as forças. Com muito custo, conseguiram arrancar o velho da água. Acorridos pelas esposas, resolveram ir todos para casa. Paulinha, que mantinha um lugar fixo nas águas, tal qual seu pai o fizera antes de sumir dentro delas, teve de ser puxada para ir junto. Mas e o meu pai? perguntou a pobrezinha. Mas ninguém teve coragem de responder. em governteil do sítio, os mortos, os mortos. Amém.